Não sei como te chamas, não sei onde é que moras Eu apenas sei que és o Batteca Vais para nos salvar, se o mundo acabar És o nosso herói, és o Batteca Com a fila bucha, a comer uma bucha Para nos decorrer, és o Batteca Sem o pau no fogo, sabemos quem és tu és O nosso salvador, és o Batteca O nosso salvador, és o Batteca Batte, Batteca Batte, 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 BatteCa Do Ésático Já sou do cara, se isso lá de desembarassas E sei quem tu és, és o Batteca Mesmo sem saída, com a fome podida Nada de amédita, és o Batteca Desde que você está sem vida, não é bem�ez 감ida Vais para nos cantar, porque és o Batteca Só de nos perder e se nos doer chamemos Por ti o grande bar te tem !